Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei 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 doce igual para o céu Tô tirando o pé de camarão amarelo Agora você vem cá que eu te espero Quando eu passo no camarão amarelo Quando eu passava com você Pra me acercher, você nem me olhava Se adiantou pra me ver Pra me convencer, mas nem me olhava E aí veio a herança do meu velho E resolveu os meus problemas E a circulação E do dia pra noite fiquei rico Tô magrito, tô bonito Tô andando igual o patrão Agora eu fiquei doce, doce igual caramelo Tô tirando onda de camarão amarelo Agora você vem cá que eu te espero Quando eu passo no camarão amarelo E agora você vem, né? Agora você quer Só que agora vou escolher